O que é o surubim? O que é o surubim? quando eu tiro, o filé nosso aqui não deixa oço nenhum, não deixa nada, aqui ó, se você deslizar a faca nela, você consegue contornar ela, aí depois você pode fazer um caldo, pirão, alguma coisa com ela, né, aqui, aqui tem o osso aqui, você vai deslizar a faca nesse osso aqui, ó, você libera uma barriga, e agora a parte de baixo é a mesma coisa, você desliza a faca no osso, ó, ó, abriu, aqui tem uma espinha grossa aqui, você vai deslizar a faca em cima dela, que você vai tirar essa barriga sem deixar carne nenhuma, ó, só deslizar aqui, ó, do outro lado a mesma coisa, você vai apoiar aqui, ó, tirar a barriga dele aqui, ó, fica nada, é bom reservar que a gente vai tirar essa pele depois, você vai pegar aqui, ó, e vai vir deslizando a faca nessa pistela dele aqui, ó, deixa eu redar pra perto, pra você ver, você vai pegar a faca e vai vir deslizando aqui, ó, ó, até aqui em cima, onde chega essa carapaça de osso dura, o bago tem a cabeça tão dura que a gente não gosta nem de serrar ela na máquina, que acostuma a quebrar a fita da máquina, aqui, ó, traz até aqui, agora você vai virar, e de onde você para a outra é o local que você começa de cá, ó, aqui você desce, aqui, ó, procura, e vai descer, deslizando a faca nessa espinha aqui, ó, ó, liberou completamente aqui, ó, agora eu vou soltar um lombo em cima, vai virar ele aqui agora, ó, vamos tirar essa capa de pele de cima, ó, embaixo ela tá solta, você viu, né, a gente vai agora, e levar a ponta da faca lá embaixo, pra tentar tirar toda a carne que tá ali dentro, essa carninha escura aqui é dura, igual uma borracha, você já contorna ela pra tirar ela, não aproveita, ó, cura, e vaso, soltou, o outro lado aqui agora, a mesma coisa, ó, soltei aqui também, embaixo, você lembra, a gente soltou com o selo, agora a gente vai só deslizar a faca aqui, ó, ó, e vai vir soltando, ó, e vai vir soltando, ó, na hora que eu soltar aqui, o filé já vai soltar, porque como tá solto embaixo, ó, ó, já tá passou, acabou de sair aqui, agora o outro lado é a mesma coisa, ó, 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 ó ó, 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 ó 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 Aqui ó, tirar a pele é simples, você vai levar a faga aqui e vai deslizar ela aqui, você empurra a faga para lá e puxa a pele para cá ó, agora essa carne escura, ela tem um gosto muito forte, a gente vai remover esse excesso aqui ó, pode tirar até um pouco mais se quiser, essa parte aqui, pode falar o lombo, que é o lombo do filé né, mas na realidade o lombo é essa parte aqui ó, aqui seria a parte inferior e aqui o lombo, aqui a gente tira também essa carne escura ó, deixa ficar mais saboroso, mais suave, já a barriga dele, a gente tira essa pele que faz ele pegar uma borracha, não fica bacana e tira a pele do lado de fora também ó, se tira essa pele, e agora a carne escura tira, vamos tirar a pele de baixo também, ó, certo amigo? Eu vou te limpar bem... com a chefia... ... Carta escura. Essa pele da barriga faz o filé enrolar e ele fica meio borrachudo, não fica bacana. Por isso que a gente tira essa pele da barriga do filé. Gente, agora eu não busquei mais peixe lá para a gente ficar troçando. Eu queria mostrar para vocês que interessante, olha. Olha a cabeça do barriga como é que é. E olha esse barriga que tem uma deformidade. A diferença da cabeça dele, olha. É a mesma raça de peixe, é o mesmo peixe. Esse nasceu com a deformidade, com a diferença, está vendo? Então até na natureza acontece essas coisas. Vai ser interessante. Vai dar mais até vocês verem. Cabeça reta, picudo, está vendo? Ele é picudo. O de cá é com ovo na cabeça, não é a diferença. Pode ser alguma pancada que tomou quando era filhote. Alguma coisa que aconteceu, eu vou tentar ficar assim. Interessante, né? Vamos tirar a disorção aqui. No primeiro peixe eu já fiz a explicação. Agora eu vou fazendo só para você ir observando. Tira a barbatanga. Aqui a gente rodeia a parte do oscuro aqui. Em cima. Faz o mesmo embaixo. Aqui, olha. Tira a barriga. Aqui você apoia a paca, ela desliza, não está certinho se ela te apoia, tá? Aí, aqui agora, ó. Você vem contra a espinha, ó. E já tira aqui. Marca por cima. E já solta aqui. Bota aqui. Agora ele vai cotonar com essa carapaça. A gente vai não virar. Ó. Ó. Mesmo aqui, é o lado. Contorna. Segura. É, querido. É, sim. Ó. Segura. E puxa. E agora? Só ir deslizando aqui, ó. Joga a faca para dentro. Ó. O segredo aqui é sempre deslizar a faca na espinha. Aqui no osso, ó. Precisa ir rastando e não deixar nada, ó. Sempre... Utiliza a faca no osso. Ó. Ó. Tá vendo? Aí. Vou tirar a pele desse aqui rapidinho Já tirei essa carne escura Aqui agora eu levantei a faca e deixei a carne escura na pera Aqui olha a diferença Bem mais clara Tá vendo? Aqui eu fundei a faca um pouco e deixei a carne escura na pera Agora vamos usar esse aqui que tem essa deformidade Para a gente ver se realmente é o mesmo peixe tem alguma diferença Aqui olha Mesma barbatana Contornar aqui Olha Deslizou a faca aqui Aí está o barrigo Aqui é a mesma coisa Aqui olha Aqui olha Até aqui Aqui olha Mesma coisa aqui A pistela dela aqui olha Estou vindo por trás agora para soltar a carne dele aqui da barriga da pistela Olha Vamos raspar bem aqui nessa fininha que é reta Para ele poder soltar lá e sair Entendido? Deu um pouquinho congelado Por dentro Mas está Está dando para fazer Aqui olha Olha Tem que enfiar a ponta da faca lá embaixo Que é aproveitar o máximo de carne possível Aqui se contorna a coroa E aqui você vem reta A espinha aqui é reta Vai deslizar do lado dela aqui olha Soca a pontinha da faca no inicio Não afunda muito no inicio não Depois você faz isso É aqui você fura E puxa E aí você vai soltando aqui olha Do lado da espinha Aqui olha 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 você vê o peixe A deformidade dele Até a espinha está diferente Está torta A espinha está toda torta Aqui olha O filé é o mesmo O mesmo peixe Mas a espinha dele é toda torta Não sei se está para a veia Ele é toda assim O que aqui olha Não sei se é perigo Só ou não Eu vou fazer Mas o que ele vai fazer O que ele vai fazer Querido A espinha dele A espinha dele Não tinha Não O que ele vai fazer É duro viu Eu vou fazer O que é isso? Obrigado. 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 Muito obrigado. Deus abençoe sua casa, sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.